Ô Luanda, ô Luanda é no cachimbe na fumaça, é na fumaça, é na quipana Ô Luanda, ô Luanda é no cachimbe na fumaça, é na quipana Ô Luanda é no cachimbe na fumaça, é na quipana Ô Luanda é no cachimbe na fumaça, é na quipana Ô Luanda é no cachimbe na fumaça, é na quipana Ô Luanda é no cachimbe na fumaça, é na quipana Ô Luanda é no cachimbe na fumaça, é na quipana Ô Luanda é no cachimbe na fumaça, é na quipana Ô Luanda é no cachimbe na fumaça, é na quipana Ô Luanda é no cachimbe na fumaça, é na quipana Ô Luanda é no cachimbe na fumaça, é na quipana Ô Luanda é no cachimbe na fumaça, é na quipana Manda, 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 manda.